O nome dele não é mata o piva, o nome dele é mata tudo, porque mata a água, mata os peixes, mata o rio, nós somos cerrados, mata tudo, mata nós. Hoje aqui na região, principalmente aqui no extremo sul do Piauí, aqui em Bom Jesus e região, o maior conflito é por terra. Porque as pessoas chegam de fora, compram as terras, compram um pedaço de terra e vai aumentando se esse é que está de terra e assim vai expulsando os camponeses daquelas áreas. Chega lá o desenvolvimento é expulsando as comunidades. Chega lá pronto, vai uma grilagem cartórica, que é muito famoso de acontecer isso. De repente chegou um dono, lá não sei de onde, a comunidade sempre viveu ali. Gente, é a coisa mais absurda do mundo. As terras cemitérias estão virando ilhas, nos mares de soja, de eucalipto, de cano, de milho. Para ali é derrubada, para lá é derrubada, para todo lado aqui, estou aqui no meio. O cemitério aqui é onde é enterrado os corpos aqui das comunidades vizinhas. E para hoje existe o cemitério, a comunidade teve que cercar, senão eles passavam o correntão e destruía tudo. Foi uma ocupação feita com o aval do poder público, mas foi na marra. Muita agressividade, muita violência contra os trabalhadores. E a resistência das famílias foi desde o início. Então são mais de 40 anos de ocupação pelas empresas do agronegócio. E durante todo esse tempo houve resistência. E o que tem de cerrado em pé, o que tem de nascentes preservados, foi por conta dessas resistências das comunidades. Se não tivesse resistência, já tinha sido destruído. Então o Estado brasileiro deveria ser o primeiro a preservar o cerrado, a preservar os rios, preservar arquifera, é o primeiro a incentivar esse modelo predatório. As leis favorecem o agronegócio. O cerrado, ele é olhado pelo agronegócio e pelo poder público como um grande espaço vazio. Nunca é olhado como um bioma que tem um potencial enorme, que tem uma importância enorme para nossas vidas. Para as comunidades, o primeiro impacto foi a grilagem, segundo o desmatamento, e logo em seguida a falta d'água. É um efeito cascata. E as comunidades estavam fazendo a sua luta sozinha. E sozinho ninguém tem condição de fazer para enfrentar um monstro, uma besta-fera, como uma topiba, por exemplo. E aí começa a se articular. Faz um enfrentamento lá, no cotidiano, com um inimigo que está fora, que eles conseguem identificar, que vem na terra, que vem destruindo o seu modo de vida, mas faz uma luta interna também por essa colonização de dizer que o modo de vida dele é atrasado, que ele tem que ser desenvolvido. Então o futuro já está sendo tecido. Ele já está, ele já existe, ele não vai ser. Eu imaginei um futuro de luta, porque tem de aumentar a luta, porque a população está tendo consciência de que esse modelo não dá para conciliar com o modelo da agricultura familiar, não dá para conciliar com o modelo de que a gente quer uma sociedade justa, que todos possam ter o mesmo direito, porque é um modelo concentrador de riqueza, é um modelo explorador, explora a natureza, explora o homem. E é um modelo que não é sustentável. E a gente defende o modelo da vida, a gente é a favor do projeto da vida. O povo é para nós grande riqueza, é obra da natureza, ninguém vai dizer que não, porque da palha se faz casa para morar, já é um meio de ajudar a nossa população. E não derruba as palmeiras, e não derruba os palmeirais, tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. E não derruba as palmeiras, e não derruba as palmeiras,